Estamos de volta com o Feito em Casa, a face luminosa do Piauí, na nossa TV Estadio Verde. Meu irmão, meu irmão, hoje está mais luminosa que nunca, em vez do cadeira na calçada, a mesa poética, a quadrada mesa poética. Temos aqui, à direita, o poeta Salgado Maranhão, à esquerda, o professor e tradutor Alexis Levetin, é americano, com o nome russo, fica meio complicado, mas ao cabo, ao meio e ao fim, nós vamos nos entender, é uma poeta. Vamos começar aqui com o Salgado Maranhão. Salgado Borges disse que, aos 14 anos de idade, contraiu o mau hábito de fazer poesia e nunca mais se livrou disso. E o senhor, em quantos anos essa doença te pegou? Até a infância, pelos cantadores repentistas, minha mãe tinha o defeito de levar esses caras lá para a minha casa, os alimentar e promover porfias, cantorias à noite. E eu fiquei encantado com aquela forma de ser, até porque os cantadores viviam disso, não trabalhavam na enxada de sol a sol. O que significa que a sua vocação nunca foi necessariamente a enxada. Exatamente. Então, o que acontece? Os caras viviam com a viola nas costas e eram os mais bem recebidos do lugar, namoravam as minas mais bonitas e não precisavam ficar rachando a cara no sol. E eu digo, bom, eu acho que esse meio de vida aqui é um pouco mais macio. Professor, quando a poesia entrou na sua vida, quando o senhor se deu conta de que, efetivamente, a poesia marcaria a sua vida? Bom, eu acho que a poesia fez parte da minha vida desde o início, porque minha mãe era uma pessoa muito sofisticada e de origem europeia. A nossa casa era europeia, tinha muitas línguas. Eu fui crescido lá numa casa russa. Então, a língua principal era russa. Então, eu ouvi coisas poéticas em russo, outras em alemão, porque minha mãe nasceu em Berlim e ela gostava imenso das coisas de juventude dela, lembranças destes tempos na Berlim. Então, eu acho que eu fui exposto à poesia em várias línguas desde o início. E, depois, poemas específicos que minha mãe leu para mim antes de dormir à noite, como The Rhyme of the Ancient Mariner, by Samuel Teller Coleridge. E também ela me leu Alice in Wonderland, coisas assim. Então, literatura foi uma parte da minha vida desde a infância. João Cabral de Melo Neto, num dos raros poemas em que ele fala dele, o João Tu Sabe porque ele não suporta seus centros de atenções. O João Cabral de Melo Neto fala da descoberta da literatura e descobriu a literatura como Salgado e como eu descobri. folhetos de cordel que ele lia para os trabalhadores do EITO. Compravam na feira, como ninguém sabia ler, traziam os folhetos. João Cabral de Melo Neto lia aqueles folhetos para os trabalhadores. E ele disse que só não virou, no poema, só não virou um dos poetas populares porque alguém o dedurou. Foi falar para a família, olha, tem um menino que está lendo letra analfabeta. Muito bom isso, né? Lendo letra analfabeta. Quer dizer, não é bom que ele fique metido com esse tipo de literatura. Isso não é bom, né, Zé? Não é bom. Observe uma coisa que o Levitin falou, e eu também falei. Nós falamos das nossas mães e da importância pedagógica das mães na vida dos filhos. Um escritor americano de ascendência alemã, diz Kurt Vonnegut Jr., ele diz que nós somos o projeto de nossas mães. Ou seja, o que seremos é aquilo que as nossas mães construíram em nós. É impressionante isso. A mãe nordestina, que é uma mãe extremamente zelosa dos seus filhos, é uma mãe muito ligada na questão da família, de cuidar dos filhos, então ela tem uma força incrível, tanto que nós temos uma verdadeira adoração para as nossas mães. Sem contar que o filho é o salgado da... não é do pai, não. Não, não. É dela. É da Pucina, quer dizer, não é? O Zé de Dona Raimunda. Dona Raimunda. Ninguém vai lembrar do pai. A figura do pai fica meio que... é sempre a mãe a figura. E eu brinquei com um dia desse no programa que o Luiz Gonzaga, só virou Luiz Gonzaga por uma surra que recebeu da Dona Santana, não é? Não é verdade? Exatamente. Dona Santana deu uma surra no Luiz Gonzaga porque ele tentou matar um camarada e o Luiz Gonzaga, envergonhado, fugiu de Achu e se transformou em rei do Baião. No rei do Baião, exato. Uma surra fantástica. Mas, professor, uma pergunta específica. Existe nos Estados Unidos algum interesse pela literatura brasileira como um todo e pela poesia em particular? Ou seja, os americanos têm alguma curiosidade em relação ao que se faz aqui em matéria de literatura? Bom, primeiro, eu posso dizer que na América a gente conhece o tropicalismo, o movimento tropicalismo. então, isso é, não é exatamente literatura, mas é ligado com literatura, não é? Sobre literatura pura, eu acho que normalmente nos Estados Unidos, prosa. A prosa tem mais penetração. A prosa chega mais rápido, o povo, romances, coisas assim. Vocês têm muitos livros que foram publicados na América, mas eles não ganham muita fama, eles ganham um pouco, não é? Mas nós temos livros, não só de Jorge Amado e mesmo Machado Assis, mas muita gente, mais ou menos contemporânea, a Patricia Mello tem pelo menos três livros em inglês e Ruben Fonseca, três livros de contos dele. E eu acho que Ruben Fonseca é bem recebido, não é famoso, famoso, mas é bem recebido entre gente que conhece a literatura. Esse professor, com o qual temos a honra de conversar, traduziu, entre outras pessoas, Clarice Lispector. Ora, a Clarice, para ser lida em português, já é um desafio, porque ela não escreve o óbvio, a linguagem dela, mesmo na prosa, nunca é aquela linguagem lógica e racional. Professor, como foi o desafio de traduzir Clarice Lispector para o inglês? Sim, foi um grande desafio. Eu trabalhei 15 ou 20 anos para fazer um livro pequeno, que era Onde Estavas Vestes de Noite e Havia Cruzes de Corpo, incorporado em um livro. Eu acho que a busca era a busca de uma voz, a voz dela. Esta confiança, esta tonalidade cotidiana, dizendo coisas muito importantes, mas numa moda como se fosse entre amigos. Como se fosse o escritor estava falando com seu vizinho, um velho conhecido. Velho conhecido. Então, descobrir o registro dela era a coisa mais importante. Eu nunca posso ter certeza que eu descobri. Eu inventei um registro que, para mim, é Clarice Lispector em inglês. Salgado Maranhão esteve nos Estados Unidos, percorreu 27 estados americanos, lançando este livro que nós temos. Aliás, o livro está aí, ainda dá tempo de ir lá no Salão do Livro, é bilíngue, tem os poemas em inglês, poemas em português. Salgado, essa experiência, esse aprendizado de falar poemas para um público diferente, numa outra língua, como é que você encarou isso, meu irmão? Uma experiência inesquecível. E, por falar em Clarice, eu começo por lá, ela foi a única escritora que nós, que eu fui perguntado sobre em todo o giro. O trabalho dela. Entre os brasileiros. Foi a Clarice Lispector. Porque o Benjamin Mose lançou um livro sobre ela. Então, ela é hoje uma escritora razoavelmente conhecida no meu acadêmico. Agora, essa experiência com Levittim foi, por 52 universidades, de mais de 60 conferências, que algumas fizemos mais de uma, nós, foi a coisa muito interessante para ver como funciona o povo americano em relação à poesia. O estudante americano, o professor, eu senti um interesse substantivo. Porque, quando chegávamos no lugar, as pessoas já estavam com o livro ou com poemas xerocados para fazer perguntas consistentes. As pessoas jovens fazendo perguntas consistentes de poesia que a gente não tem, nem sempre tem por aqui. Isso eu vi lá. A seriedade do estudo do tema, do assunto entre os jovens. É bom lembrar que o Levittim gosta de desafios. Clarice Lispector não é para Amador. Salgado Maranhão também não. A poesia do Salgado foge do óbvio. A poesia do Salgado tem metáforas que são escandalosas até para nós aqui brasileiros. Para eu, que eu conheço desde sempre. Aliás, eu vou fazer aqui uma confidência. Como é que eu descobri que o Salgado era poeta? Posso contar, Salgado? Posso. Salgado Maranhão era meu aluno. Foi meu aluno. Não aprendeu muita coisa comigo, não, porque já sabia. Mas só foi meu aluno. E aí, o Salgado tinha um parceiro, um amigo, com quem ele andava sempre. Era uma figura um pouquinho mais velha do que ele. E que já tinha lido alguns poetas, ou pelo menos dizia ter lido, gente como Baudelaire e Mallarmé. E falava do russo, o Markovs, como se fosse colega de futebol. Sabe o que ele dizia? Que ia ganhar o Nobel. Todo mundo tem o direito de sonhar e não tem problema nenhum. E aí, o Salgado tinha uma verdadeira admiração, um fascínio por aquela figura, que é amiga nossa e tal. E um dia, o Salgado escreveu uma crônica desse tamanho no jornal O Dia, e publicou com um título usado pelo Lima Barreto, que era Brusundanga, não é o nome? Uma coisa desse tamanho. E era um monte de bobagem que o Salgado dizia. E no final, ele terminava com o nome de uma amiga nossa, uma aluna minha, chamada Lidz. E o Zé dizia mais ou menos assim, e se você não entendeu ou não gostou, Lidz colocou uma exclamação. Você lembra da história? Lembro. Quando eu vi aquilo, professor, eu disse, espera aí. Um camarada que consegue fazer esse arranjo frasal, transforma o nome de uma pessoa num verbo, não é? Lidz, quer dizer. A leitura poderia ser, não vou dizer aqui que a televisão não permite, mas Lidz. E ela não gostou de nada. Ela entendeu, ela até gosta, eu brinco com ela. Quando encontro com ela, digo, o Salgado mandou dizer que é para você lidar-se, não é? Então, veja. Quando eu vi isso, quando eu vi isso, eu falei, ei, vem cá, rapaz. O poeta é você. Ah, mas não, eu não sou poeta. Eu falei exatamente isso. Foi, Zé? Foi. O poeta é você. E fica um pouco longe desse parceiro aí, que ele não vai te ajudar, não. Porque ele tem uma coisa que a poesia eu não gosto. Ele é pretencioso. Quem? Esse que andava lá. Ele é pretencioso. E caminha, procura tuas veredas, faz teu trabalho, que vai dar certo. E o Zé acreditou nisso e começou a trabalhar. O Zé teve a felicidade também de começar. Analfabeto ainda, lendo quem? Fernando Pessoa e Camões. Depois, 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 depois. Bom, aí as coisas pegam, não é, professor? O caminho é esse, não é? Sim. Quem quer fazer poesia tem que ler poesia. E tem que buscar a verdade através das palavras. Então, tem o amor da vida e o amor das palavras. E este é bem misturado na obra de Salgado. Os poemas têm a terra, a terra mesmo, seca, árida, dentro deles, os poemas. E também um grande amor para o sonido de palavras mesmo. As palavras que são encarnações de coisas. As palavras que são encarnações verbais. Então, o jogo verbal em Salgado é um desafio, mas é um grande prazer para mim. De tentar lutar com estes jogos de linguagem. É inventar um jogo parecido em inglês. E, no final de contas, eu acho que o tradutor tem que traduzir, tem que ser fiel ao espírito do poema original. Muito mais do que o conteúdo estreitamente léxical. E digo uma coisa, só para complementar. Você entrou nesse espírito, entrou nessa coisa que nem sempre é racional em mim. Porque isso é que é importante. A poesia precisa de uma entrega. E eu me entreguei a esse universo de palavras que, às vezes, parece uma loucura santa. Então, eu acho que você, na sua busca de encontrar esse espírito da minha poética, você acha a palavra do outro lado que tem correspondência com o que eu digo. Espero. Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Havia um pianista canadense, Oscar Peterson. Ah, de Jair. Famousista. Ele dizia uma coisa que o Zé aprendeu sem ter ouvido o que ele disse. Se você tem alguma coisa a dizer, precisa conhecer o vocabulário. O Zé, pegue os primeiros fuemas do Salgado Maranhão. Leia-os, que já são muito consistentes e consequentes. Leia hoje e você vai ver que o Zé fez isso. A ampliação do universo vocabulário permitiu a ele voos muito mais. É um poeta políneo. Essa que é a grande verdade. E os voos só são possíveis com asas consistentes. Luana, traga aí um presente para esses meus convidados. Uma caneca para cada um deles, para que eles saibam. Então, eu posso mostrar em casa. Olha, eu estive lá com aquele cara, o cineasta antes. Salgado Maranhão e o meu querido poeta, por favor. Então, bom conversar com vocês aqui. Bom estar com dois amigos. Esse aqui já virou parceiro. Já jogamos bolas juntas. Não sei onde, mas com certeza jogamos. Salgado Maranhão, não. Nós temos muitas, muitas histórias vividas e por viver. Um minuto só, já estaremos de volta. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto